E aí galerinha, aqui é Giovanni falando. Estou trazendo o Raybon 6. C. C. E se bora, deixa rolar. Já está rolando. Vira o popô, Max, para não tirar uma marritada. Vira o popôzinho, vira. Olha para trás, Max. Olha o que está vindo atrás dele. O que é isso? Max, olha o que está vindo atrás dele. O que é o negócio que dá? A gente vai perder esse peso. Bora. Aqui, mano. Ali, mano. O que é isso? Matei. Acertei no... Meu, baixei um Graz, hein? Nossa, mano. Que bala. Que bala, mano. Caiu, vai. Viu, eu nem botei mira essa arma. Caraca, esqueci. Mais vale. Oh, mano. vamos fazer esse mapa no arranque Ah, caveira Ah, caveira Segunda vez Morre, seu Mary Matei Vai Cadê Nossa, mano, fui querer brincar, dando só uma bala Matei ele Toma, essa trouxa Aqui é o hacker Aqui é o dos pezinhos Pega aí, olha Caraca Vou matar Cabira Não, 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 deixa os caras entrar, velho Quero matar ele Matei, caveira Toma, cabrinho Seu trouxa Quero matar ele, ué Vai, vai Ah, o cara fochou Nossa, mano, o meu preço vai tão lindo Vai, vai reto Vai reto e vai à esquerda Vai reto e esquerda, blitz Esquerda agora Esquerda, entra na sua foda Isso, entra Agora o rush é dele Matei Caraca, cadê, 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 cadê Ah, já sei Tá aqui, ó Escritório, escritório Tá aqui, ó Tá aqui, ó Tá aqui, ó Ah, ó Vem, ninguém me ajuda, mano Matei um O cara não morre O cara não morre Coloca uma mira na arma Deitou Essa porra Cuidado aí, parça Comigo aí Oh O que é isso Hoje eu vou Tu tava junto com ela Eu tava perseguindo ela aqui Eu tava metendo baixo Eita Tá derrubando Aí, ó Matou Atrás, atrás, joguinho Atrás, atrás, joguinho Atrás, tava no chão Ah, agora matou Você ouviu Ali, o cara falando Sim, sim Oh, matei Toma Uma balinha nas costas Tá matando Não é que eu Vamos Vamos Toma 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 Vamos lá Vamos lá Cadê? Cadê? Cadê a câmera? Cadê a câmera? Cadê a câmera? Cadê? Vai pular, vai pular Ô caraca Ô caraca Cadê? 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 Matou? Eu vou Sim, sim, eu tô aqui na escada Esperando ele subir Se eu botar a cara eu meto bala Não, sim, sim Não Não Foi o Sled que desceu Já botou? Acabou? Vai descer? Tá Matei um Cuidado Aqui, ó Aí Cadê? Tudo isso Tudo isso Vem aqui, vocês estão lá embaixo Cadê? Cadê? Atividade inibida, forte a proteger o contêiner a 5 e a ameaça foi neutralizada Boa Boa! É que é guerra! Meu, ele tava bem no cantinho, cara Vamos lá Tá indo aqui? Tá indo aqui? Tá indo aqui? Tchau 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 Caraca Caraca, mas tem 3 Boquira e a Flora tá embaixo Boquira e a Flora tá embaixo É Ei, embaixo tá a Boquira e a Flora Embaixo tá a Boquira Vai ver Vai ver Tóter, Mike Tóter, Mike Oh, caraca Perdez 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 Toma. Se reclutou. Se reclutou. O vento ativador não está mais sem sua guarda. O vento ativador foi recuperado. Reculto carregadores. Não tem distância. Morre. 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 Tem a Frost dentro de nós aqui. Ah. Matei o terceiro. Matar o Frost? Ela está vindo por aqui. Aqui ó, tá abrindo o tronco. Cadê? Aí, matei a Forte. Carregando! Calma, calma. Aaaaaah! E se gostou, não está inscrito no canal, se inscreve ali. Compartilhe com todos os seus amigos. Muito obrigado por tudo. Tudo de melhor sempre. Deixe seu like para valorizar o serviço aqui no canal. Nós se encontramos nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Aqui é o Giovanni falando. E até a próxima.